H operations HAHA Youtube Brasil Crickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick석 O BIIIIIIIIMAAA OOOOHHHHHHHHHHHHHH E ai minha por miguinha qual é o problema?! Não interessa pra você palhaço O que está fazendo aí? Naaaaaaaaaa Que viadão! Vai tomar no seu cú, seu filho da puta! Nós vamos fazer sexo! Fui em vocês, se eu posso ir! Não. Da última vez que você me gravou viver, que o tempo todo! Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Nandi, por favor, por favor! Está certo, mas sem reclamar. Olá! O quê? Tomem cuidado, é... Mama Luigi! Deusa do... Aspagaré! Isso mesmo, querida! Aspagaré! Porrada! Pinhas! E tudo que há? Isso, isso! Pinhas! 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 Porra! Tudo isso? E aí, gente? Alguém está afim? De uma porcentagem? Oh, oh! Joel! O que falemos agora? O que falemos agora? O que falemos agora? Caos! Caos! Ca요! Caos! Ca óos! Caoos! Caos! 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 Sim! Vai ser foder! Isto é na hora de criar caos com a massa! Nope! Tá pegando um fogo, bicho! Deixa eu voltar! Sim, aqui! Stop! Dream Pong They don't have any food store for the women! Pensamentos felizes! Pensamentos felizes! It's all my fault! Here's Johnny! Aaaaah! Aaaaaaaaaah! We want Johnny! Wait, baby! What the fu- DEUCE DE COS thinker Gauss! GAUS! 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 GOOS! GAUS! 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 Siga!